E... Olá pessoal tudo bem? Aqui é quem fala o ato, SEP E pronto E pronto E estou aqui para a estrozeira então mais um... pronto cheirou o meu episódio né... Mais um... Se isto não funcionasse mais um... É... Não sei o que é que está a passar... Ya estou a jogar Crysis cara... Vou dar aqui F9... Cd... Oi... Shift... Vai... Ah... Tenho que ir meio nitornados... Olha lá o que é isto... E é perigoso... Era isto que estavam me... Ah... Prontos... Bah... Mas temos que segurar estas áreas todas... Eu vou tentar pessoal... Vou tentar... Fazer os objetivos escondares... Se eu não consegui... Já sabem o porquê... Nomad, temos um VTOL... Extracto incluído no Valle... Provide suporte aéreo... Over... Copy, Command... Esta é a Vulture 2-0... Requestando suporte aéreo imediatamente... Pegue-se lá Vulture... Estou no meu caminho... Fique-se rápido, Command... Precisa-se o take-off... Over... Command, temos que pegar o KPA e o Centro de Rosas... Caraca... Vocês lá para a nave... Estão desligados como é... Poderá-se o custo... Precisa-se o custo... Copy, Command... 1-8-6-5... Pegue-se lá para fazer o custo... Command, controla o KPA... Que nada... Aquilo era amigo meu... Parece que já não era assim muito amigo... Mas pronto... Vai... Ah... Aquilo já foi... Ok... Está feche... Está feche... Está feche... Está feche... Já feche... Já foi aquele... Não foi... Não foi... Foi agora... Aqui é este... Também... Ai... Ai... Ah... Filha da mãe... Já me tenho mais... Já me tenho mais... Já me tenho mais... 2-0... Este é o NOVAD... Os cielos estão claros... Copy, NOVAD... Assume o take-off... Tudo bem... Estamos no aeroporto... Agradeço a ajuda... NoVAD... Vamos voltar para o carrer... Todas as unidades... Temos um convóio sob ataque... Em frente... Você está claro... Para oferecer assistência... Mas a nossa prioridade... É voltar para o carrer... Proceda com paciência... Pronto... Com licença... Tem fogos em todo lugar... Vamos ver o que podemos fazer... Em comboio... Não faz sentido nenhum... É que... Comboio... É TREM... Ou TREM... Ou TREM... NoVAD... Estão voltando... Estão voltando... Com licença... Por ser... Até o comboio... Desativado... Ah... Afinal falhei aquilo... Não sei se era suposto ou não... Mas falhei... Não sei se havia muito mais a fazer... Mas pronto... Está... Está de noite mesmo... Foi... Desagradável... Eu tenho uma previsão... Para... Para esta série pessoal... Esta série vai ter para aí... 20 episódios... 21 e 22... Algo assim do género... Deve ter para aí... Deve ter para aí... 20 e 22... 20 e 22... Algo bem triste... E que graças... Oh... 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 Que graças... Estão aqui a atacar... A gente... Conseguimos... Conseguimos... Conseguimos o que? Ainda não consegui nada... Ainda não acabou o NIMA... Muito bom voar... NOMAD... Você está de 2 a 0... A parte da carreira... Os caras... Os caras... Os caras... Os caras... NOMAD... Você me... Nós fizemos para a carreira... Com o Profit e Helena... Onde você está? Copy Psycho... Estou em volta... ETA... 10 minutos... Não estou a ver nada... Ah... Ok... É... Pá... Estamos perto do fim... Sim... Yeah... Eu... Prevejo que esta serie vai ter entre 20 e 22 episódios... Depende... Ah... Acerto de quantas este é o último... Último Nível... Por isso... Não sei se... Não sei se... Não sei se... Mas eu prevejo para aí 20 episódios... Yeah... Yeah... Pois é... Estamos no último nível... LOL... Estamos no último nível... Que graça... Yeah... Para aí 20 episódios... 20 e 1... 22... Mas é menos entre isso. A ver... Como eu fiz? Nós ainda estamos vivos, Lieutenant. Eu diria que você fez bem. Nomad! Obrigado por Deus que você conseguiu. Veja isso. Um dos pilotos trouxe-o. Oi, Nomad! Fique-se com esse maluco! Sim. Os psicos são os tópicos. Ei! Cuidado! O Admiral não está trazendo isso. Você tem algo a dizer, Collins? Não, senhor. Eu acho que você tem algo. O que diabos? Você disse que ele estava morto! Ele está morto agora, não é? Nós vimos a mesma coisa com os nossos generadores na minha mente. Estas criaturas derramam energia de recursos próximos de poder. Você poderia ter mencionado isso antes de que nós nos trouxemos! Nomad! O Admiral quer ver-te lá no CDC. Vê-te? Aquele vídeo que você enviou, Vags, causando um pouco de risco. Você melhor irá lá. Sim. Você vai. Eu te vejo mais tarde. Vamos lá! O Admiral está esperando! Você vai. Você vai. Você vai. Você vai. Você não me acreditaria se eu te disser, irmão. Você vai. Você vai. Eu falo com o Profit. Eu acho que ele está perdendo. O que aconteceu dentro da esfera, ele se amou. É tudo sobre voltar à isla. Ele tem que descobrir como essas coisas se comunicaram. Os segredores e os segredores. Ela acha que ela pode imitar as suas comunidades, para que possamos friar seus circuitos. Parece um longo prazo, me perguntas. Porto de Montenegro, por favor vá para o Engenheiro. Porto de Montenegro, por favor vá para o Engenheiro. Ok. Breach, CDC, onde é que temos que ir. O Lexington está sob ataque, perto das Rays. Estão transferindo todas as trapeiras. Ok. Há um船 de hospitais em frente do Japão. Vai levar tempo, então temos que fazer. Eu quero um centro de trauma em suprimentos agora. Sim, senhor. Doutor Rosenthal, reporte ao CDC. Doutor Rosenthal, para a CDC. Boas, Matos. Está tudo? Tudo bem disposto? Estão prestes a salvar o mundo. Por isso até já. Está lá, amigo. Eu vou encontrar um profeta antes de fazer algo estúpido. Eu vejo você depois. Estrela. Se você me ouvir, você tem que tirar todos de esta isla. Há milhares dessas coisas e eles estão acordando. É uma infestação. Nomad. Você fez um bom trabalho lá, filho. Obrigado ao seu envio de vídeo, os secretos da Rays. Recomendem-se um ataque núcleo. O que? Você quer dizer que o presidente? Os secretos da Rays. Os secretos da Rays. Eu não sei se você entende a gravidade da situação. Doctor. Um tempo atrás, Um tempo atrás, Inesquivir os secretos dos britânicos detectaram a gravidade de luzes do seu avião. Primeiro, nós pensamos que o Korelos testem o núcleo. O C.I.A. e a NSA tiveram... O melhor! Tuto, Nasa trouxe um alto frequência somente que vem do centro da estrada. O teórico é uma estrela, em um galáxia M33. É quase 4 milionais do céu. Dica naços. Não vai se sentar e hipótese enquanto a segurança do nosso planeta está atingindo! Isso é ridículo! Essas coisas derramaram toda a fonte de poder que eles estão em contato com. A montanha é uma grande fonte de poder. Olhe o esquema! Essa fonte de energia passa a toda a estrutura da montanha. Olhe a forma dela. Compare ela com a criatura que nós trouxemos. Minha ideia é que essa coisa é biológica. Uma entidade vivente que alimenta o poder. Nós não podemos preverificar o que acontecerá se nós usamos as armas contra ele. Você quer preverificar o que acontecerá se não? Eu acho que há outra maneira. Eu só preciso mais tempo. Não há mais tempo, Dr. Sir, nós apenas perdemos contato com a U.S.S. Lexington. Eu quero todos os personelos não críticos aqui, agora! Eu vou estar na armadura. Venha me encontrar quando você estiver com essa fonte. Isso significa que você também, Lieutenant! Onde é que é uma pessoa salvar o mundo? E... Uma lambada me desse filho. Olha o que é que eu mando uma bomba no Guia? Veio seu CEO indo para a armadura. Provavelmente esperando para você, Sir. Lieutenant Newman, vai para a armadura. Lieutenant Newman, você está procurando a armadura? Lá no corredor? Lá no corredor? Lá no corredor? Lá no direto? Tu andas a me enganar? 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 Commander Door, please report to the bridge. Commander Door, please report to the bridge. Commander Door, please report to the bridge. Where it is, you guys were inside that sphere. Man, those nano suits are something like that. Oh, pachão! Pai, eu vou te contar, meu. Isto tem aqui uma grama de coca. É por isso que eu... Ah pois, já queres um também, não é? É, um teste preliminário. Algum tipo de acumulador. Nunca vi algo assim. Como ele conseguiu, está funcionando qualquer um. Já quero um, não é? Boas, está tudo, manos. Pronto. Ah! Vou celebrar o mundo. Ah, estava a ver se estava a falar mal de mim. Olha o gordo vai celebrar o mundo. Uma lambada. Ela botou uma lambada. Nomad. Você fez isso? Oi, Nomad. Você está tudo bem, mano? Eu ainda não tenho ideia de como você criou essas armas, boss. Nós não entendemos também. O mecanismo de ferro é bastante complexo. Nos levaria semanas para a engenharia-la, ainda que você conseguiu modificar-la no campo. Você até integrou a força de poder com o seu nano suit. É maravilhoso. Eu acho que sou um natural. Para chamar-lo maluco... Ok. O seu suit deveria ser completamente operacional com alguns pequenos enhancimentos. Eu divertedi de força extra para os seus hidrotrusters, como solicitado. Você está bem para ir, Major. Dr. Gillespie. Eu preciso fazer alguns testes sobre o nano suit do Nomad. Eu disse que você seria a sua ajuda. Certamente. Take a C, Lieutenant. Estamos ansiosos de retirar os dados ambientais dos seus hidrotrusters. O que parece que é o profeta, o fato do profeta, conseguiu absorver alguma tecnologia dos... Desculpa, Nomad. Nós não sabemos muito disso. Se quiser, Nerd Brutal. 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 Então, o que eu posso fazer para você, Dr. Eu identifico um padrão de sinal usado por esses criaturas quando eles recharam. Eu acho que isso faz eles suscetíveis a uma energia de energia. Tem alguma forma de transmitir um dos seus sinales via o nano suit? Não seria um problema. Deixe-me ver o que eu posso fazer. O que se eu preciso alterar a frequência remotamente? É bem simples. Você pode enviar sinales de qualquer computador com uma conexão wireless. Isso deveria deixar você espaço para experimentar. Mas o que exatamente vocês estão fazendo comigo? Se a teoria é correta, você será uma arma de camada para lutar essas coisas. E se a teoria é correta... Nós melhoramos que Morrison sabe o que ele está fazendo. Você não deveria manter o admiral esperando, Dr. Eu posso terminar aqui. Ok. Nomad, encontre-me na cães quando você está pronto. Próxima garota. Não há muitas dessas no meu campo. Se eu fosse 10 anos mais jovem, não é? Ah, lá ela está. Coloque-a na cães lá. Eu quero aquilo. Um canada protótipo de TAC, diseñada para ser usada em conjunto com a nanosuita. Nós ainda estamos experimentando. Não tem sido testada. Ele atinge um ataque de táticos nook projeccial. Funciona como um lançador de granada, mas com muito mais de volta para o seu bote. O que eles acham de agora? Pode tentar? Desculpe, Alex? Não. Está bem. Bem, acho que estamos terminos aqui, lieutenant. Eu deixo-o ao Dr. Rosenthal para melhorar o seu transmissão. Obrigado, doc. Sem problema. Você melhor ir para a cães. O admiral não é conhecido por sua paciência. Maximum arma. Você melhor ir para a cães, lieutenant. Morrison está esperando. Nomad! Se você vê Helena, pode-te dizer... Não importa. Estou fácil naquela coisa. É volátil. Relaxa. Eu sei o que estou fazendo. Mano, é o Admiral Morrison. Um pouco de minuto, eu recebi autorização do Presidente para lançar um ataque nuclear limitado contra os hostiles na isla. Obviamente, a decisão de usar a força nuclear é uma coisa muito séria. Nós ainda não sabemos da natureza exacta da nossa oposição. Mas, baseado na inteligência da nossa equipe especialista, da nossa equipe especialista, nós acreditamos que o nosso planeta está enfrentando um iminente e muito verdadeiro. O que acontece nos próximos minutos, eu sei que cada um de vocês vai fazer o seu trabalho com honra e profissionalismo. Agora, eu preciso de vocês todos reportar a suas estacionais e prestar o impacto. Major Barnes, essa é a nossa expectativa. Coloca essa batalha imediatamente. Major Barnes! O que ele está fazendo? Sr. Deixar, eu posso acertar um interceptor? Deixar ele. Um louco, um garante só registrou a própria morte. A hora, Lieutenant. Nós quase prontos para lançar. A major de vocês foi a AWAR. A armário, pegou um VTOL e voltou para a isla. O profeta vai lá? Você tem que lançar a lançar. Ele fez a escolha, Lieutenant. Admiral, eu pedi a vocês para reivindicar. É muito mais um risco. O que se isso é exatamente o que eles querem? O que se estamos jogando em suas mãos? Eu não tenho tempo para o que se, Dr. O PENTAGON Ele tem autorizado o uso de forças nucleares. Eu tenho as minhas ordens. Constituição, você, eu e o resto do planeta. Isto vai dar cagalhão. Já bateu. Ui. Impressão minha. Icarazes. Ah, está fixe, está fixe. Eu não acredito, os meus irmãos. Vemos nos Estados Unidos. Eu acho que acabamos de fazer isso mais forte. Senhor, nós temos múltiplos contatos em baixo. 8, não, 12! Ah, porra! Que lindo! Que lindo serviço que fizestes! Pegue uma cruz de fogo aqui! Agora! Fale-a, Nomad! Este todo o navio está indo a perda e um vasco de mão. Essas coisas estão brechando o nosso navio de todas as direções. Pegue lá e lutem, soldado! Não podemos perder este navio! O inferno está bem. Precisa de uma arma. Esta dá. A porta se derrubou, Lieutenant! Não se sentem lá e forçam a abrir! Tudo bem! Agora saia para o avião! Não, Nomad! Eu vou continuar trabalhando no transceberto. Vou deixar-te saber se derrubo o signo. Boa sorte lá! Sobre-te-se e partilhem! Se não gostaram, deixem de like e não se subscrevam! Vê-nos no próximo episódio de Crysis! O próximo, suponho! Suponho! Que vai ser o penúltimo! Hummm! Cheira-me! Está-me a cheirar! Hummm! Que cheirinho! A penúltimo episódio! Ai! Não sei, não sei pessoal! Mas parece-me que sim! Parece-me que sim! Então! Beijinhos! Abraços! E... PAU!